Será que eu tô ao vivo? Eu tô ao vivo? Vamos ver se eu tô ao vivo, peraí Calma, ó Vai aí Ela pode estar falando sozinho, mano Tá ligado? Não gosto de falar sozinho Não é muito legal ficar falando sozinho, tá ligado? Aê! Tô ao vivo Tô ao vivo O que importa, tô ao vivo Fala, galera! Vocês tão suavão? Deixa eu ficar vendo aqui pelo celular Aqui Não, aqui Aqui Vamos ver aqui se tá ao vivo Tá, mano Aí, eu vou ficar vendo pelo celular, tá? Vou ficar vendo aqui pelo celular E vamos ver o que vai dar Ué, mano Como assim? O negócio não tá indo Mano, eu tô ao vivo mesmo? Será? Tipo, eu tô achando que eu não tô ao vivo, tá ligado? Vamos ver Vamos ver isso aqui agora Vamos ver Deixa eu ver se não Tô com o celular É, sempre vai dar aquelas bugadas, né, Felipe? Ok Gustavo Aí, pô Vamos Deixa eu ver isso aqui, mano Ok Eu não tô ao vivo, mano Vai, velho Não Eu tô ao vivo Tá, eu tô ao vivo, mano Isso que importa Ok, vamos lá Ela não tá avisando aqui, ó Mas eu tô ao vivo Tá ligado? Ai, ai Vai Olha essa parada Estamos jogando aqui de Ari Aquela famosa Ari Mid Bora Partiu Aqui Vou falar uma coisa pra vocês É a primeira vez É a primeira vez que eu tô jogando em Diari Eu tô jogando normal Tô jogando no Nikiada Eu sou acostumada muito a jogar só Sup e E Jungle Eu nunca, tipo, fui acostumada a jogar Mid Essas coisas Tá ligado? Então, tipo Se eu for mal É por isso Tá Aí vamos tentar fazer alguma coisa aqui, mano Tá sonhando pra caramba aqui, velho Tá Ei, mano Tá ligado? Não Merda 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 Merda